Eu tenho prazer em te conhecer Em saber quem é Eu tenho vontade Em saber-te o nome Dei-te na minha forma Bem-te em mim Eu vou-te dar o que há em mim Pra te ver sorrir Chama-me a beber Eu vou-te dar o que há em mim Pra te ver sorrir Baby O teu toque é forte O teu perfume é em mim Baby E tu serás minha mulher O teu toque é forte O teu perfume é em mim Baby E tu serás minha mulher Baby E eu Te tenho meus sonhos És minha mulher Tá achando eu bem Yeah Eu vou-te levar E tu não faz-me pensar Eu vou-te levar Eu tenho vontade Em saber teu nome Ter-te na minha forma Eu vou-te dar o que há em mim Pra te ver sorrir Chama-me a beber Eu vou-te dar o que há em mim Eu vou-te dar o que há em mim Pra te ver sorrir Ei Baby O teu toque é forte O teu perfume é em mim Baby E tu serás minha mulher Chama-me a beber Mom para o que há em mim mattina Eu vou-te dar o que há em mim E tu serás minha mulher Chama-me a beber Mom para o que há em mim Eu vou-te dar o que há em mim E eu vou-te dar o que há em mim Eu vou-te dar o que há em mim Eu sou-te-me a beber O teu toque, o meu toque, o forte beijo O teu pro mundo, baby O que será a explicar por mim? O ponto, o ponto Hoje não há bem Dá um canto, mãe, thank you Thank you, Adelaide Obrigado.